Eu vou desaparecer com o tempo, vou parar pra perguntar o que o mundo é capaz de me proporcionar Coleciono feridas, talvez eu seja um pirata, um pingo de oportunismo Adoço o vinho que me salsa, as cláusulas de páginas vazias escrevem no meu diário que deixei de ler Há tempos, componho minhas fábulas que soam como sátiras, meu olho no espelho não sou tão bom assim Verso o momento que se passa na minha mente, a partir do momento que eu conheço a mentira Me entrelaço a ela de uma forma implicita Talvez o fogo queime quem não está disposto a drastejar Eu vou tentar voar, abrir minhas asas e pra outro patamar Um gole de mentira vai soar na podridão e imensidão gera junto com a multidão A vida nunca foi tão justa assim, e é por isso que eu também não sou A vida tentou tirar tudo de mim, e na real isso me motivou Sei que não é saudável, mas juro que eu não tenho outra opção Pensamento inflável E eu sou inseguro com o que se passa aqui dentro do meu coração Ah, ah, ah se a insegurança me tomar eu vou sumir e não mais voltar Ah, ah, ah isso já rolou e quem não viu só é tom bobo pra nunca anotar Ah, ah, ah se a insegurança me tomar eu vou sumir e não mais voltar Ah, ah isso já rolou e quem não viu só é tom bobo pra nunca anotar Às vezes eu me confaro aos pássaros e eles foram feitos pra voar Mas quando eu também batei as asas, prometo ninguém vai me segurar